Eu sou um bom, 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 bom E bom, tique, bom, gu, du, gu, dum, tique, bom, 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 bom wym Oi! 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 Hello! O baixista é aquele cara gruvador, tá ligado? O baixo faz a união entre o ritmo e a harmonia Ele pensa que ele é, tipo assim, ele pensa que ele é um chocolate Eu sou um bom, 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 bomелов O cara do baixo, ele tem que tá coladinho ali com o cara da bateria, tá ligado? Os dois tem que andar junto O baixista ele vai mais no ritmo, saca? Mas ele bota o ritmo acompanhando as notas Então pensa assim, ó Cê não sabe que linha montar? Olha o cara da bateria ali Olha pro cara batendo as baquetas Olha pro cara batendo os pedaos E vai no ritmo Vai no ritmo E bom, tiquibungudum, 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 bumbum, 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 tiquibum Ó, já montei um groove baita pra caralho, mano Muita gente pensa que o baixista não serve pra nada na banda Pra que que serve o baixista? Ah, sei lá, acho que é só pra dizer que tem mais um Não é só pra ficar só dois ali Só o guitarra, vocal, batera Não, bota o baixista pra dizer que tem uma banda que fica maior, entendeu? Não, o baixista é importante, nego É importante ter baixo na música, sim O baixista ele é importante Porque é ele que bota a lenha na fogueira da discussão das bandas E faz as bandas se separar, entendeu? Ele vai lá e joga uma groselha nos ouvidos do vocalista Joga umas merda nos ouvidos do guitarrista Os dois brigam e a banda acaba Pra isso que serve o baixista Brincadeira Lembre-se sempre de aterrar o teu contrabaixo Ó, que é o plug que vai lá no amp do baixo Você conectou lá no amp do baixo Ou se pluga direto em linha Plugou Tá aqui, ó Fio de aterramento Esse fio você joga aqui em volta do P10 de metal P10 tem que ser de metal, nego Rodou em volta do P10 assim, ó Ó lá, que bonito que ficou Ó, o outro você finca na terra Uma hastezinha de cobre Fica na terra Isso vai tirar ruído do baixo E vai evitar que você morra eletrocutado no baixo Entendeu? E outra coisa Arranca fora o fiozinho Que conecta a malha na ponte Nas cordas Não se faz isso, tá? Não sei qual o cara que fez Que inventou esse negócio Devia tá só no chá de fita Chá de cogumelo Aquele do amarelo Devia comer muita goiaba sem lavar É isso Tira fora aquele fiozinho Que conecta na ponte Que faz com que você Quando você encosta nas cordas Saia o ruído Não precisa disso É só aterrar É só seguir as dicas do canal Tiago Drunto Aqui, ó Coloca o P10 Da carcaça do P10 Do negativo Da malha Você puxa um fio de luz E a terra Esse é o procedimento seguro Beleza? Então é isso aí Se inscreve no canal Deixa o like É muito importante A sua inscrição no canal Vai ajudar o canal a crescer Beleza? Tamo batendo os mil inscritos aí Vamos junto Precisa da tua ajuda Se inscreve aí, valeu? Ativa o sininho também E é isso aí